Só de boa né? Receba caralho Receba caralho Graças a Deus Graças a Deus Pô, receba Receba O cheiro doido é E aí pai, como você tá? Só de boa né? Receba caralho Receba caralho Graças a Deus Como você tá? Está bem? Ei! Como é? Sui, passa aí Sui! Receba! Não, velho Graças a Deus Receba caralho Graças a Deus O sósia árabe do Luva de Pedreiro Oi pessoal, tudo bom com vocês? Isso mesmo gente Está viralizando aí um vídeo Com o Luva de Pedreiro E o seu sósia É... Ajudante Luva... O que é gente? Luva de servente? Alguma coisa assim o nome dele Mas o que mais chama atenção no vídeo É porque eles são muitos parecidos Muito, muito, muito Muita gente comentando assim Gente, eu pensava que o sósia Era o próprio Luva né? Porque eles se pareceram demais Parecem demais E eles se encontraram no Catar Eu vou colocar aqui agora um vídeo Para vocês assistirem Só de boa né? Receba caralho Meu Deus Graças a Deus Pô, receba E aí pai, como você está? Só de boa né? Receba caralho Receba caralho Graças a Deus Como você está? Está bem? Ei! Como é? Sui, passa aí Sui! Receba! Passa aí Sui! Receba! Graças a Deus Receba caralho Graças a Deus Como você está? Está bem? Ei! Como é? Sui! Passa aí Sui! Receba! Não mesmo Graças a Deus Receba caralho Graças a Deus E aí? O que vocês acharam? Se parece? É isso